A Palavra de Deus A Palavra de Deus O favor de Deus na tua vida Suplanta todas as riquezas que tu possas alcançar Faz de ti um homem rico O favor de Deus na tua vida Faz-te-te um homem resplandecente Que resplandece a luz de Cristo Na sua natureza Deus é amor Deus ama porque faz parte dele É a sua essência É o seu coração mostrado aos homens Deus prova isso Deixai que as crianças venham a mim Porque de tais é o reino dos céus Amém E então foi É congratulante como também o mundo se recorda Das crianças Mas que não o façamos de uma forma emocional Mas façamos com uma forma Que a graça de Deus possa mover Nas nossas vidas Aquilo que Deus começou a fazer E levará a cabo até ao fim Dos dias E que ele venha a nós E o seu reino se estabeleça Nas nossas vidas De tal forma Que possamos não ter uma reação cristã Mas sim possamos perpetrar A graça de Deus em nós E que possamos também praticar A verdadeira religião Conforme Paulo escrevia a Santiago O Tiago Que dizia Que a verdadeira religião Pura é Que nós possamos guardar-nos do mundo Sem mancha Sem mácula E possamos cuidar da viúva E do órfão Amém? Irmãos vamos começar por orar E recordar Recordar esse dia da criança Recordar Que há muitas crianças ainda por alcançar Há muitas crianças ainda que reconfortar E que também é necessário que nós Tinhamos o coração Como de uma criança Porque se não dessa maneira Se não o tivermos dessa forma Não poderemos entrar ao reino de Deus Amém? Pai, no nome de Jesus Cristo Nesta manhã, Senhor Queremos entrar nos Teus átrios E pedir que a Tua graça Seja oportuna uma vez mais nesta manhã Para que a Tua obra se manifeste Aqui nas nossas vidas E neste lugar, Senhor E Senhor, de onde quero que a Tua palavra Esteja a ser posta, meu Deus Neste dia E a cada dia Que a Tua graça maravilhosa Inexplicável Escandalosa, Senhor Possa alcançar, meu Deus Aqueles que necessitam, meu Deus Aquelas almas que estão Perdidas Sem rumo, Senhor Possam ser tocadas Alcançadas Transformadas Por isso, Pai, no nome de Jesus Cristo Nos encomendamos a Ti, Senhor Sabendo que Tu és o caminho A verdade e a vida Nada, nem ninguém Poderá ir ao Pai Se não por meio de Jesus Cristo Jesus Cristo Traz a Tua palavra Reconforta-nos, Senhor Motiva-nos, Senhor Insta-nos e transforma-nos, meu Deus Que saiamos deste lugar Não como entramos, Senhor Se não transformados Porque estivemos contigo Na Tua presença E escutamos a Tua voz E abençoa todos aqueles Que nos possam ver e escutar, Senhor Pelos devidos meios Assim que no nome de Jesus Cristo Damos a Ti E rendemos toda a honra e glória Por sempre Pelo todo o sempre Amém E amém Vamos tomar os nossos assentos Não em estado líquido Mas sentemos Perdoem-me Porque já estou a tomar De novo A mania de tomar o assento É difícil Não creio que haja nenhuma Fórmula física ou química Que o possa liquidificar Amém Glória a Deus Glória ao Senhor Amém Tenho duas mensagens E não vou ter tempo Para as compartilhar Então se calhar Vou ter que as partir em três E queria Compartilhar convoscos No seguimento Daquilo que Tenho estado a compartilhar Acerca O título da última mensagem Foi que O dom O dom que Deus depositou Nas nossas vidas É aquilo que abrirá O caminho Para que Deus faça A obra E frutifique Em nós E através de nós Amém Amém Estamos aqui irmãos Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Recordam-se que um dos exemplos Que falámos no último domingo Falámos acerca de Zacarias Bom dia Bom dia Falámos acerca de Zacarias Terá sido acerca de Zacarias Então foi acerca de quem? Que eu só não me recordo É que às vezes tenho alguns momentos Falámos acerca Por exemplo Acho que foi acerca de De Elisias Ah não é Elisias Foi acerca de Eliseu Não foi de Elisias Foi um dos exemplos Ok Até eu queria convidar-te A que tu abrisses A Bíblia Ou que alguém pudesse Por exemplo Eu queria pedir Que tu possesses ali De fundo Sempre A cruz Uma cruz Sempre lá atrás Uma cruz Uma cruz E colocasses Bem lá atrás Primeira de Reis Capítulo 19 Verso 16 Para não começar No 15 Quando O Senhor Fala Elias E envia-o Depois de que ele saísse do deserto Manda-o outra vez de volta Ao seu caminho Para que fosse Diz comigo Ungir Amém? Vocês recordam-se também Que falámos De uma escritura Acerca de um são Que dizia Filhinhos já não necessitais Que vos ensine nada Porque tendes a unção do santo Amém? Estamos aqui? Amém? Glória a Deus Estamos aqui? Uma das coisas Que eu também me congratulo Por exemplo É que há um Vim no outro dia No Facebook E tive o prazer De estar a falar Também com o irmão Temos algum grupo De crianças Que está num programa Que se chama A UANA Que está Para além de ir ao colégio Está num programa De memorização De versículos bíblicos E às vezes É bom que nós Memorizemos As Sagradas Escrituras E nos recordemos Porque virá Virá o tempo Não é que Não é que Sofrerão A sã doutrina Porque nesse tempo Já estamos nele Mas virá o tempo No qual já não teremos Nem os meios tecnológicos À disposição Porque banirão As diferentes Bíblias E versões bíblicas Mas também Não sequer poderemos Ter a Bíblia Então não nos requer Cada outra coisa Se não guardarmos E atesorarmos E atesorarmos Vai te revigorar A palavra de Deus A palavra de Deus É aquela que Vai revelar Jesus Cristo Se tu ainda Não o conheces É por meio Da palavra de Deus Que também Tu vais alcançar A salvação Ela vai revelar-te O Salvador Amém E diz a palavra Do Senhor Desta forma Em um girás E diz E a Jeú Também um girás É filho de Nisi Um girás Rei sobre Israel Também como a Liseu Filho de Safate De Abel Meolá Um girás Para ser profeta Em teu lugar Amém Amém Estamos aqui Dá-me uma reação Um backup Eu não sei Se estamos Na igreja Dos escolhidos E congelados Para preservar Até que ele venha Às vezes eu penso Que estamos numa igreja Que é tipo Vocês foram escolhidos E permanecerão Congelados Até que Jesus venha Em inglês É mais É mais bonita A frase Porque diz You are the chosen And frozen Então sou a melhor Não é? Porque às vezes Eu penso que sim Não é? Penso que Somos escolhidos E congelados Então parece que O único Palrante É o que está No púlpito Então parece Que não há Não há vida Para além Do que expõe A palavra Então diz que Onde há o Espírito Deus aí há Liberdade E aquele que tem O Espírito Santo Manifesta a adoração E a gratidão Da palavra de Deus Amém Assim Que Dá um forte Glória a Deus Nesta manhã Amém Amém Estás vivo Glória a Deus E a palavra é viva Glória ao Senhor Nesta manhã Então Então o Senhor Manda E falámos Sobre Elias e Eliseu De quando Elias e Eliseu Passam o Jordão Depois de que Elias com o seu manto Bate no Jordão E as águas passam E eles passam O pé em chuto E depois ele é Arrebatado pelo carro De fogo E Eliseu Inicia exatamente O seu ministério Onde Elias o deixa Não inventando nada De novo Amém Porque o dom De Deus Abrirá o caminho O dom De Deus Mas o dom De Deus Opera Diz comigo O dom De Deus Opera E como é que o dom De Deus pode Operar Porque todos nós Temos diferentes dons Amém A palavra de Deus Diz que O Senhor Repartiu dons Aos homens Amém E dentro desses dons Também Ensina a palavra Do Senhor Que o Senhor Repartiu aos homens E repartiu aos seus servos Ministérios E os ministérios Diz a palavra do Senhor E ensina a palavra do Senhor Que os ministérios São dons Dádivas Prendas Não são nossos Glória ao Senhor Amém Então o que é que acontece aqui Diz que Então o Senhor Encarrega A Elias Ok Elias Já saíste do deserto Tens que voltar ao caminho Voltas a caminhar E agora vais ungir dois reis Sendo que um deles É o rei de Israel Ok E vais elegir A Eliseu Que vai ser profeta Vai tomar o teu lugar Ele vai ser aquele Que tu vais ensinar Para quando tu venhas A estar comigo Ele tomará O teu lugar Vimos E a palavra A palavra ensina-nos E questionámos No último domingo A quem é que nós Estamos a ajudar A levantar-se Para que também Tanto que servimos A água Possamos também Aprender a bater Nas águas Para que as águas Se abram E possamos então Caminhar sobre Terra seca Recordam-se Recordam-se disso Disso aqui Alguns de vocês Glória a Deus Porque se recordam Significa que Podem ir atesourando Os ensinamentos Da palavra de Deus No vosso coração E isso é aquilo Que nos irá Produzindo a vida Do Senhor em nós E dando-nos Os recursos necessários Para viver A nossa vida Mas como é que Esses dons Vão operar Em nós Muitos de nós Estamos De certa maneira Preparados Para saber Que as coisas Que nós fazemos Vêm através Da aprendizagem Quantos é que Estão Ensinados A isso Mas tu Não podes Aprender A Deus O dom De Deus Não se pode Aprender Porque o primeiro Dom de Deus É a vida E Deus Dá Vida O segundo Dom de Deus É A fé E a fé Não se pode Aprender Porque Deus Dá A fé Ou tens Fé Ou não Tens Fé Tu não Consegues Aprender A ter Fé Sendo que Recebes A fé Tu podes Exercer Exercitar A Fé Amém? Glória a Deus Então aqui O Senhor Está a mostrar-nos Aquilo que Muitas das vezes As igrejas E muitas vezes Quando se ensina Especula-se muito Acerca de Unção Fala comigo Unção Diz Unção Unção Diz Ouve-se mal Mal Ele mandou Ungir A quem? Foram dois reis Mas aqui nesta escritura Estamos só no verso 16 Mandou ungir A Ao rei De Israel E ao Profeta Que iria tomar O seu lugar Ok? Então aqui o que é que acontece Aqui Muitas das vezes Quando as pessoas Olham para isto E eu não vou Especular muito Que não posso especular Nem quero especular Nada Não quero ensinar A ser Cada um Não são Se não a única coisa Que eu te quero dizer E seria o título Desta mensagem Tens que aprender Diz a palavra de Deus Que cada um deve levar A sua própria Vem em pós de mim Toma a tua cruz E vem em pós De mim Então Aquilo que eu creio Que nós devemos aprender E é o título Desta mensagem É levar a nossa cruz Pelo mesmo sítio De onde a levou Jesus E eu quero recordar-te Quero recordar-te E quero levar-te Ao sítio Onde Jesus Depois de ser açoitado Pelos romanos Onde é que ele levou a cruz? Para onde é que ele a levou? Até chegar ao monte Gólgota Ele não a levou Por umas ruas escondidas Ele não a levou A sua cruz Por um sítio Onde não era muito visível Senão que ele atravessou Aquilo que é conhecida Como a Via Dolorosa Que geograficamente No sítio onde é ainda Hoje em dia Nada mais Nada menos No coração Do bairro Mais secular E mais comercial E mais mercantil De Jerusalém Então ele atravessou O mercado De Jerusalém E tu tens que aprender A levar a tua cruz Pelo meio do mercado Não é levar a tua cruz Aqui no meio da Aqui onde estamos numa sala Que pouca gente vê E não é a tua cruz Ou ao domingo E à quinta E à quarta E um sábado A cada mês Ou a cada dois meses Ou a algum evento Evangelístico Senão Tens que aprender A levar a tua cruz Pelo meio do mercado Pelo meio das praças Exatamente onde Jesus A levou Amém Porque aí é onde operam Os dons E os dons Abrem o caminho Mas aqui falamos Eu simplesmente Quero estabelecer aqui Um paralelo Para que nós Possamos exercitar A nossa mente E entender a mensagem Um são E quando a gente fala Acerca de um são É um são para sarar Um são para prosperar Um são para expulsar demónios Amém Ok Isso é Ok A Bíblia Glória a Deus Glória a Deus Estas mesmas sinais Fareis vós E muitas mais que estas Ensinou Jesus Glória a Deus E estas sinais Vos acompanharão Glória a Deus Mas um são É um são E aqui ungiram Duas pessoas diferentes E a Bíblia ensina Que existem Três nomeadamente Quando eram ungidos No Antigo Testamento Havia três tipos de unção A unção sacerdotal Passava Pela linhagem Dos sacerdotes Que foi estabelecida Em Onde é que foi estabelecida? Falámos também O último Deus é Deus de? Abraão Então onde é que foi estabelecida? Em Abraão Mas não foi requisitada Por assim dizer A ação específica De que fossem ungidos Se bem que algumas vezes Eram ungidos Mas havia Estabelecida A unção sacerdotal Que eram passada Pelas linhagens Dos sacerdotes E posterior Mais à frente Inclusive com os levitas Com as doces tribos de Israel Porque saem Através De onde é que saem As doces tribos de Israel? Dos filhos de? Isaac Não? Dos filhos de? Jacob Ok Simplesmente Eu quero quadrar A ver se nós conseguimos Recordar-nos do outro domingo Irmãos Então o que é que acontece aqui? Ensina a palavra de Deus Que a parte dessa unção Há a unção Que é dada sobre os Sobre os Sobre os Sobre os Está escrito neste versículo Elongiu sobre o rei Então há a unção Sobre os Reis E sobre os Três Tipos De unção Há sacerdotal Há a unção Sobre o rei E há a unção Sobre o profeta Agora a pergunta é esta São três tipos de unção? Não tenha medo De responder É a mesma unção É a mesma unção Simplesmente são chamados Vocações Dons Diferentes Nenhum É maior Do que o outro Estamos aqui? É porque nós temos a mania Que tem que haver sempre Um que é maior Um que é mais importante Um que é mais Ok? E não é isso Mas aqui não vamos falar Sobre Sacerdotal Mas vamos falar Simplesmente Porque temos que Singir ao versículo Duas pessoas Foram determinadas Por Deus Ou profeta Para serem ungidas Um rei E um profeta Não são duas unções É a mesma unção Simplesmente dois chamados Duas vocações Completamente diferentes Um rei precisava de ser ungido Para que se tornasse legítima A sua ação De governar O povo E a nação E um rei Era nada mais E nada menos Que o simbolismo O simbolismo Daquilo que nós Muitas das vezes Podemos considerar Como algo secular O rei era aquele que De certa maneira Conquistava E providenciava O rei trazia a provisão Enquanto que o profeta Era o oráculo de Deus Que dava a visão Para o qual Necessitava a provisão Por isso a palavra De Deus ensina Que um povo Sem revelação Um povo Sem visão Um povo Sem oráculo De Deus Se desenfreia Perece Não tem sabedoria Não tem conhecimento Mas a unção Continua a ser a unção A unção Que é derramada Sobre os cinco ministérios É a mesma unção Nenhum ministério É mais importante Que os outros ministérios Simplesmente Por exemplo O ministério apostólico Que hoje tanto se fala É um ministério Que é polivalente E pratica Os cinco ministérios Amém Não é mais Nem menos Não é mais Nem menos Porque a unção Continua a ser Sempre a mesma unção Que é necessitária Que equipa Perdão Que é necessária Que equipa Que potencia Que torna possível Que legitimiza Amém A unção É aquela que é Sempre a mesma Diz comigo É sempre a mesma E é necessária E no âmbito Ministerial E quero dizer-te Alguma coisa Também Que provavelmente Tu vais pensar Que isto é uma aberração Não Mas não é A unção É necessária Quando tu Eu Ou qualquer outra Pessoa Que foi Alcançada Pela maravilhosa Misericordiosa Graça Ampla Graça De Deus Que não se consegue Explicar Que não se consegue Definir Que está Personalizada Em Jesus Cristo Faz qualquer Tipo de atividade É necessário Um São Para que ela Seja Bem Feita Bem Feita Queres ser Excelente A fazer aquilo Para o qual Deus te deu O dom Para fazer Para que esse Dom de Deus Te abra o caminho O dom de Deus Só te abre o caminho Quando A São De Deus Está sobre esse Dom Amém A palavra de Deus Ensina-nos No livro de Apocalipses No livro Chamado Da revelação De João Na ilha de Patmos Que é Jesus Cristo No verso 5 Jesus Cristo Que é a testemunha Fiel E o primogênito Dentro dos mortos E soberano Sobre o rei da terra Ele foi aquele Que nos ama E libertou Dos nossos pecados Por meio da sua sangue No verso 6 Diz assim E nos constituiu Leio da versão bíblica João Ferreira De Almeida Atualizada Nos constituiu Reino E Sacerdotes Para servir A seu Deus E Pai A ele seja a glória E poder Para tudo Sempre Amém Agora Da versão bíblica Expositora Leio desta maneira O versículo 6 E nos tem feito Diz comigo E nos tem feito Reis E Sacerdotes É assim dizer O Senhor tem Constituído E ungido A reis E reis Significa Pessoas Que necessitam Desenvolver Atividades Escolares Diz comigo Atividades Escolares Trabalhos 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 que têm Que ver Com administração Trabalhos que têm Que ver Com conquista Trabalhos que têm Que ver Com as luzes Neste caso Por exemplo Com a carpintaria Por exemplo Com a eletrónica Por exemplo Com conduzir um camião Por exemplo Com limpar As retretes Por exemplo Tudo a ver Que tem que ver Com trabalhos Muito simples Que sejam São trabalhos Que estão no âmbito Que nós podemos dizer Seculares Que vão para além Do âmbito Eclesiástico Mas que são Um acessório Que são uma Provisão Para que então Os ministérios Sacerdotais Dos cinco Ministérios Apontados À igreja Qual deles é que são Apóstolos Constituem uns Apóstolos Cantores Ah não Profetas Profetas Mestres Pastores E evangelistas Estão dentro Daquilo que é Considerado Os Sacerdotes Os cinco Ministérios Gosto muito do inglês Que diz The five Fold Ministries Five Fold Aquilo que fold É aquilo que Encolhe E estica Encolhe E estica Amém? Por isso Eu tenho Uma certa Simpatia Sobre o inglês Porque é Bastante Mais específico A explicar Então Há uns Que exercerão Um ministério Sacerdotal Dentro dos cinco Ministérios E outros Poderão Inclusive Exercer um Destes Ministérios E praticar Também Outro Tipo De Atividades Acessórias Que também Providenciam Provisão Para a visão Do reino De Deus Que não tem Que ver Com aquilo Que é Escrito Aqui Reino E sacerdotes Porque neste Reino Fala Depois Na versão Expositora Que está Mais aproximada À tradução Real Reis E este Reis Significa Numa amplitude De atividades Porque o rei Conquista Todo o tipo De provisão Para a visão Que Deus Dá Aos seus Profetas Aos seus Sacerdotes Aos seus Pastores Aos seus Evangelistas Para estabelecer O reino De Deus Aqui na Terra Agora Aquilo que eu quero Que nós entendamos Muito bem Nesta manhã É que a unção De Deus Não está Exclusivamente Reservada Para aqueles Que estamos Atrás de um Púlpito E aquilo Que nós Frequentemente Estamos Habituados A fazer E a Classificar É que Fazemos Desta Maneira A unção De Deus É para os Sacerdotes E por exemplo A malta Que conduz Um camião Ou a malta Que é pedreira Por exemplo Ou a malta Que é pintora Ou a malta Que põe um Pelador Já não Precisa Da unção De Deus Isso é Uma mentira Estamos Aqui nesta Manhã Estás Aqui nesta Manhã Nós estamos Habituados A classificar As coisas Desta Maneira Classificamos Que aqueles Que estão Num ministério A tempo Inteiro Ou A tempo Integral São Simplesmente Aqueles Que permanecem Nas áreas Eclesiásticas E os Outros Que foram Salvos Alcançados Ou que Simplesmente Estão A frequentar Uma igreja Ainda Têm Algumas Dúvidas Ou que Estão Acolhidos Num Ministério De compaixão E misericórdia Tal Como o Ministério Remarque Ainda Estão Entre Pinto E Valdemoro Como se Costuma Dizer Eles Então Já Não Precisam De Unção Precisam De Ser Salvos De Acreditar Precisam De Jesus Mas Não Precisam De Unção E Isso É Um Equívoco Aquilo Que eu Quero Que tu Entendas É Que Tudo Aquilo Que Nasce De Novo Conforme Está Escrito Em Efésios Aquilo Que Nasce De Novo Nova Criação É Tudo Aquilo Que Está Atrás Já Passou É Velho Na Realidade Aquele Que Ao Qual A Palavra Deus Eis Aqui Que Eu vos dei Autoridade Para Seres Filhos De Deus Independentemente Qual Seja A Sua Atividade Está Em Ministério A Tempo Inteiro Integral Porque Todos Baixo A Aliança Do Novo Pacto Somos Chamados A Ser Emissários Das Boas Novas Amém Todos Assim que não Necessitamos De uma Ordenação Diz Amigo Não Necessitamos De uma Ordenação Ministerial Para Levar A cabo O Chamado Que é General Que é Que é Geral E Transversal De anunciar As boas Novas De que Cristo Deus Pai Filho Espírito Santo Amou Ao Mundo De tal Forma De tal Maneira Que deu o Seu Filho Unigénito Para Que todo Aquele Que Ele Creia Não Pareça Mas Tenha Vida Eterna Vida E vida Abundante Amém E é isso Nós Temos que Entender Todos Temos que Entender Que aquele Avivamento Que toda A gente Procura Não Vem Necessariamente De um Púlpito E nós Pensamos E temos Estereotipado Que os Grandes Avivamentos Virão De um Púlpito Virão De alguém Que tem Um cargo Eclético Alguém Que Mas na Realidade O Grande Avivamento Virá Do Meio Do Mercado Do Local De Trabalho Do Local Que nós Consideramos Eclesiasticamente Escolar E a maioria das Pessoas Que neste Momento Provavelmente Podem Ver Ou Poderão Viver A Ver Depois No Youtube Ou Aqui Ali Que Vêm As Nossas Transmissões Necessariamente Ou Não Necessariamente Não Serão Ministros Não Serão Pastores Não Serão Evangelistas Não Serão Ministros Não Se Considerarão Ministros Da Nova Aliança Haverá Muitas Pessoas Que Aqui Inclusive Estão Que Não Passará Pela Cabeça Ou Será Uma Ideia Muito Além Recóndida Pensarão Já Mais Alguma Vez Pregar As Boas Novas Está Algo Muito Além Alguns Dirão Esta Gente Está Não Está Bem Da Cabeça Não Está Bem Da Cabeça Mas Aquilo Que Nós Temos Que Entender É Que Deus Deu-te A ti E Deu A todas As Pessoas Um Conjunto De Dons Diz Comigo Um Conjunto De Dons Não Um Um Conjunto De Dons Muito Específicos Para Uma Altura E Para Uma Razão Muito Específica Por Isso Ouves Muitas Vezes Dizer Que Deus Tem Um Perpósito Específico Para A tua Vida Um Perpósito Específico E A Palavra Que Tu Ouves Não É Do Pastor É Palavra De Deus Então O Deus Que Deu A Palavra O Verbo Feito Carne Cumprirá Na tua Vida O Propósito Porque A Palavra Que Ele Dá Não Volta Para Ele Vazia Senão Que Produzirá O Fruto A Seu Tempo Porque Ele Deu Os Seus Dons Específicos Para Cada Pessoa Para Que No Seu Tempo Específico Se Cumpra A Sua Multiforme Graça Na tua Vida Primeiramente Que Sejas Salvo E Posteriormente Que Se Cumpra O Propósito De Deus Na tua Vida Agora Temos Que Entender Que O Lugar De Influência Das Pessoas Não É O Púlpito Mesmo Dos Pregadores Porque O Púlpito É 45 Minutos Uma Hora Uma Vez Duas À Semana Três Quatro Ou Cinco Agora No Dia A Dia No Local Onde Trabalhamos Onde Funcionamos Com Quem Interagimos Aí Onde Realizamos As Mais Diversas Atividades Que Vou Utilizar Outra vez Esta Palavra Consideramos Seculares Aí Aí É O Lugar De Diz Comigo Influência De Impacto Então Vou Te explicar Uma Coisa E Vou Fazer Aqui Um Teatro Nós Quando Entramos Por Esta Porta Nós Preparamos Antes De Vir Pela Porta No Sítio Onde Nos Congregamos Então Preparamos Oramos Lemos Temos Intercessão E parece que Vimos aqui Sim é um momento Especial É um momento Do que chamamos Assembleia A congregação Dos santos Congrega-se Junta-se Para buscar a face Do Senhor Amém Glória A Deus E aí Fortalecemos Lovamos A Deus Ouvimos A palavra De Deus Acreditamos Que coisas Maravilhosas Acontecem Mesmo Quando Nós Não As podemos Nesse Momento Contemplar E ver A obra Do Espírito Santo Está a ser Levada A cabo Mas Na realidade O grande Impacto Que podemos Produzir A nível Individual Que ao Mesmo Tempo Contribui Para um Nível Congregacional E como Igreja Universal De Deus Em todo O mundo É quando Nós Caminhamos Nas nossas Actividades Que são Consideradas Seculares Estamos aqui Estamos ou não? Então o que ele te quer dizer E quero que tu saias Com isto muito bem Encapsulado No teu coração É que não minimizes Aquilo que tu fazes Porque não é por acaso Que Deus te colocou Nesse lugar A fazer aquilo Que tu fazes Porque Deus Te dará a tua graça Para fazer aquilo Que tu fazes Poderá ser A conduzir Poderá ser A fazer contabilidade Poderá ser A ser dona de casa Poderá ser A ser logista Poderá ser A ser técnico De marketing Sei lá Poderá ser A ser técnico De rádio Mas Deus Deus Deu-te a graça E está a derramar A sua graça Para que tu faças Aquilo que tu fazes Então Não o minimizes Porque essa É a esfera Na qual tu te encontras Para que a unção de Deus Manifeste Os dons Que ele depositou Em ti Para que desde Essa plataforma Tu possas Impactar O mundo Nós temos a mania De minimizar Não, mas como é que Se eu estou a trabalhar Sim, mas é desde Desse sítio É desde De uma loja É desde Quando conduzes É desde Quando limpas É desde Quando estás em casa A cuidar dos teus filhos Ao cozinhar É desde Quando sentas Com alguém Que não conheces É desde Desse sítio Que tu és A luz deste mundo E a sal Desta terra Não é necessariamente Quando congregas Aqui com os teus Demais irmãos Aqui fortaleces-te Amém Aqui recebes o maná Glória a Deus E todos os dias Recebes o maná Quando abres a Bíblia Quando oras Quando lês a palavra Glória a Deus Mas é nas tuas atividades Mais que os riqueiros Te podem parecer Mais aborrecidas Que às vezes Se tornem para ti É aí que Deus Te dá a plataforma E dá-te a unção A unção E essa unção É aquela que te capacita É aquela que te potencia Para que tu possas Ser uma luz No meio das trevas Para que tu possas Ser a sal Da terra Não é para que tu Estejas a predicar No seio de uma loja Não é para que tu Vais num caminhão A predicar Mas é com simples Atos Simples atos De benevolência De benedidade De serviço Com simples Dobrar a cabeça Em frente a alguém Que não Que não crê Que vamos Que inclusive Escarnece Mas com simples Dobrar a cabeça E dizer Senhor Te agradeço Este dia Te entrego a ti Glória a Deus Agradeço tudo aquilo que fazes E permanecer Com esses simples atos Simples Simples Atos simples Quando alguém Te responde mal Responder-lhe bem Quando alguém Te amaldiçoa Abençoar-lhe Com esses simples atos Tudo aquilo Que leva à vida cristã É aquilo que vai impactar o mundo Mas nós pensamos Que a unção Que nos capacita É aquilo que nos vai permitir Chegar a uma praça E ter um discurso Muito eloquente E fazer com que milhares de pessoas Salvem E estamos equivocados Também pode ser Mas aquilo que irá Modificar este mundo E aquilo que irá Levar com que a igreja Se multiplique São os simples atos Simples atos Quando alguém Te deseja mal Que lhe desejas bem Ninguém vê isso É invisível É invisível Mas Deus vê E Deus honra A ação do teu coração E o Espírito Santo Deus vai começar A fazer a obra de Deus Porque é aí Que a unção Opera o dom de Deus Faça-me entender É algo simples É simples Muito simples Não é Não, não, não Isso provavelmente Não muda nada Provavelmente Edificas-te muito A ti mesmo Mas não edificas A mais ninguém Estamos aqui Agora são Simples atos Ações Pensamentos Designos do teu coração Que manifestam A unção Que Activam O dom de Deus Que possibilita Que o propósito De Deus Na tua vida Seja levado a cabo E impacte A outros Não minimizemos Vamos minimizar Que Jesus era carpinteiro Vamos minimizar Trinta anos Jesus não foi à escola Dos profetas Estamos aqui Jesus aprendeu com o pai A arte de ser carpinteiro E construtor Relatam às diversas escolas Que não era só carpinteiro Ele construía Teve Teve educação Lógico Mas não foi à escola Dos profetas Vamos minimizar Que Jesus Durante trinta anos Diz comigo Trabalhou Arduamente Com as suas Mãos Vamos minimizar Esse facto Vamos minimizar Que durante Esses trinta anos Sem que ele tivesse Entrado Na sinagoga E aberto As escrituras Pela primeira vez Durante Durante Esses trinta anos Vamos acreditar Que todas As ações Que ele praticou Publicamente Diante das pessoas Não as impactou Não produziram nada Porque Eis aqui Que o Espírito De Deus Estava Com Deus Porque era o verbo Feito carne Era Deus Mesmo Amém Não podemos Minimizar isto E quando Chegou a hora De ele De ele Carregar a cruz Até ao Eminente Derradeiro Momento Da sua morte Ele não fez Desse segredo Ele atravessou A Via Dolorosa O sítio Mais Populado Naquele momento Que toda a gente Estava à espera Porque Jesus Tinha sido E ia ser Crucificado Iria ao Golgota E tinham solto A Barrabás E ele passou Por ali Toda a gente O viu Passou por meio Dos mercados Por meio Dos lojistas Não se escondeu Pergunte Tu escondes A tua cruz Aqui toda a gente Sabemos que acreditamos Em Jesus Cristo Ou grande parte Daqueles que aqui estamos Confessamos que Jesus Cristo É o nosso Senhor e Salvador Amém Para a glória a Deus Pai, Filho e Espírito Santo Amém Quando nos congregamos juntos Como uma equipe Numa 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 praça Toda a gente aí Nos identifica Quando nós levamos Um autoclante No carro Toda a gente nos identifica Porque levamos Um logotipo Mas será que Nos identificam Pelas nossas ações Será que Vêm que Há algo Diferente Não porque Nos vestimos De peletó E com gravata E vamos À igreja E temos um livro grosso Ou uma bíblia E dizemos Aleluia Mas sim porque Há algo diferente Porque quando alguém Quando alguém Te fala mal Tu respondes bem E dizem Esta pessoa Ou está Tonta Ou está louca Ou que há algo Diferente Nele Nela Eu estava À espera De uma má Resposta Mas olha Respondeu-me bem Aleluia Glória a Deus Isso a carregar A cruz No lugar No mercado O que quero dizer-te É que nas igrejas Há muitas cruzes Há igrejas suficientes Com cruzes suficientes Mas há um mundo inteiro Cheia de praças Cheia de mercados Cheia de ruas Cheia de discotecas Cheia de bares Onde não há Nenhuma cruz E aí E aí Pelos sítios Mais populados Pelos sítios Mais inóspitos Pelos sítios Mais improváveis Foi por onde Jesus Carregou A cruz A via Dolorosa Publicamente Espectáculo Mas ninguém gosta De ser Espetáculo Ninguém gosta De levar A sua cruz De forma Pública Ninguém gosta De passar As suas dificuldades De forma Pública Ninguém gosta De fazer público A sua Provação Mas é isso Que edifica O corpo É isso Que impacta E que motiva A que outros Venham A conhecer O Deus De toda A graça Que salva Os mais improváveis No momento Mais improvável No momento Mais inoportuno No sítio Mais inoportuno Com quem Tu menos esperas E é aí E é aí Que a unção De Deus Faz com que os dons Entrem em operação Dá-lhes a legitimidade E potencia Esses dons Potencia Aumenta Floresce-os Amém? É o caminho público Da cruz Tal como fez Jesus Cristo Em Jerusalém E essa mensagem É intemporal E contemporânea Para sempre Mas ao ungir O rei e o profeta Entendemos que isto aqui É uma relevância Tremenda Na Bíblia Perdão A unção De Deus Não é somente Para pregar Para profetizar Para adorar E para louvar A unção De Deus Não se limita Às áreas Ministeriais Senão Para que é que Ele não Para que é que Ungiriam os reis Numerariam os reis E punham lá O profeta ao lado Porque o profeta Já era ungido Já estava Estamos? Mas precisava Ser ungido Porque A unção Legitimizava E punha em operação Os dons De Deus na vida Daquele rei E Deus leva Tão a sério Uma unção Como a outra Porque ela é a mesma E Deus vai sempre Proungir as pessoas De uma forma específica Para uma tarefa específica E a única função Que tem a unção É aumentar É potenciar É frutificar O dom Que Deus te deu Para o propósito Que Deus te deu Vamos ver uma coisa Eu no outro dia Estava a falar Acho que foi com o Vítor É muito simples Uns têm dons Para vender Há uns que só têm um dom Há outros que têm dois dons Há outros que têm três Porque Deus Repartiu Quem é que repartiu? Deus Repartiu E os dons Diz comigo uma coisa Os dons Não se aprendem Porque são dons Foram dádivas E o mais triste Que tu podes encontrar É ver alguém A querer fazer algo Para o qual não tem dó É triste Porque essa pessoa Quer fazer Quer fazer Quer fazer Quer mostrar Mas não tem dó Não tem dó Não tem dó É a mesma coisa Que fazes com que um cego Queira ver É cego Acabou Ponto Já está É cego Não há nada a fazer Glória a Deus Sim Deus pode lhe dar a vista Claro que sim Deus pode fazer tudo Ele é omnipotente É omnipresente É omnipresente Glória a Deus Amém Quem duvida disso E ele continua a fazer Os mesmos milagres Ontem Que fez Há dois mil anos atrás Ele continua a ressuscitar mortos Aleluia Amém Amém O que nós temos que entender É que tu não precisas de fazer Ou querer fazer algo Que outra pessoa está a fazer Tu tens que identificar Os dons que Deus te deu Amém Estamos aqui Escuta É que Vamos ver uma coisa Há pessoas que têm dom Para vender São excelentes vendedores Mas para que esse dom Esteja em operação Necessitam da unção Estão aqui Porque a unção Legitimiza esse dom Prospera esse dom Amém Para os propósitos Dos quais Deus os designa Já diante de mão Estamos aqui Estamos Há outros que têm Por exemplo O dom de conduzir São excelentes condutores Não foi Pá Provavelmente nem fizeram Muitas aulas de condução Mas tu agarras num carro Eles metes-os na mão Pá E os tipos são Exímios Não é que sejam pilotos De fora um aluno São bons condutores Conduzem de forma segura Cuidam os veículos São excelentes condutores Mas aquilo que Legitimiza a sua condução É a unção Deus Legitimiza o dom E faz com que Prospera Com que melhore Com que esteja de serviço Ao reino Com que sirva a outros E com que esse dom Seja de benefício Para os demais Amém Glória a Deus Glória a Deus Há outros Há outros Não precisam de aprender Muita música Agarram um instrumento Qualquer E começam a tocar E têm o dom De cantar Não precisam de É uma dádiva de Deus Amém É uma dádiva de Deus Como aquele famoso De jazz Que agora não me recordo O nome Não me vem à mente Perguntaram-lhe Podes definir o que é a melodia E ele disse Simplesmente Ok, melodia Tu sabes música Mas melodia No jazz Ou tens melodia Ou não tens melodia Acabou Não há forma Por muita definição técnica Que queiras aprender Que não a consegues E é isso irmãos Há uns que têm Dom de edificar Amém E para edificar E para que essa edificação Seja fortifera É necessário Que tenham Esse dom Ou para Baixa unção Estamos a entender Amém A unção Vem legitimizar Vem Aumentar Vem a potenciar Aquilo para o qual Deus Já te dotou Na tua vida Com os seus Dons Que são dádivas Que Deus te prendou Desde que tu Nascestes Para cumprir O propósito De Deus Na tua vida Num tempo específico Numa área específica Para que Deus Se possa glorificar O nome do Pai Do Filho Espírito Santo Desde sempre Para sempre Amém E é isso Que tu tens Que entender E às vezes A área Para a qual Deus te deu Um dom Não é a área Mais visível Nem a área Que tu mais Quisesses Ai não Mas é Oh irmão Eu queria Era ser Sim Mas Deus Deu-te outro dom Glória a Deus Graças a Deus Porque imagina Que todos seriam Bons a fazer A mesma coisa Seria um Grande problema Porque a igreja É o corpo De Cristo Nesta Terra Então Deus deu Diferentes Dons Aos Homens Estamos aqui Irmãos Agora Aquilo que nós Temos que entender É que não há Nada mais poderoso Do que Um Filho De Deus Em qualquer Atividade Que ele esteja A desenvolver Na sua área Profissional Na sua Atividade Escolar Do que A fazê-lo De forma Ungida Estamos Eu não estou a falar Acerca de Na área Ministerial É evidentemente Que a área Ministerial Tem que estar Ungida Glória a Deus Mas eu simplesmente Quero separar Porque nós Pensamos Não, não, não É aquele que conduz Ou aquele que faz Negócios Não precisa de um são Precisa de um são Para isso A dona de casa Precisa de um são Para ser dona de casa A mãe precisa de um são Para ser mãe Estamos aqui Porque a unção Do profeta Não é a mesma Que a do rei Ou será que é a mesma É a mesma A vocação O dom É que é diferente Em 1ª de Samuel 16 Para irmos terminando Samuel chegou Depois da desobediência E toda a gente sabe De quem do rei Exibitrul Ou como é que ele se chama Vocês sabem esta história da Bíblia? Quem é que foi o rei desobediente? Quem? Eu sei quem foi Mas quer ver se a malta sabe Foi o rei? Ah, o Saúl O que é que o Saúl fez? Ele fez o que? Matou a quem? O que é que Ele matou a outro Rei que não devia ter Morto Quem é que era o rei? Ele matou a quem? Saúl matou a Cortou-lhe a cabeça? Saúl cortou Saúl matou a Isaac Estamos bem Estamos bem Quem é que era o rei? Quem é que Saúl cortou a cabeça E serviu-lhe de bandeira? Vá lá Vá lá Quem é que foi? A quem? Trazida a Gague? Está? A Gague Ele não tinha que ter morto Eu tinha que ter trazido a Gague Tinha que ter E não tinha que ter morto Nenhum dos animais? Ou tinha que ter morto os animais? Sim, tinha que ter Tinha que ter Tinha que ter morto os animais Mas o que é que ele fez aos animais? Fez uma festa Trouxe o troféu Trouxe a cabeça do rei Vê-lhe Porque ele quis fazer o quê? Agradar Ao povo Bom Simplesmente para avançarmos um bocadinho mais rápido Sente que Deus Retirou A graça Retirou Um são Sobre o rei Saúl Aprove-lhe então Ungir A outra O qual encontrou Que tinha um coração Conforme ao de Deus E então Mandou o rei Perdão Mandou o profeta Samuel A casa de Gessé E Gessé Mandou chamar Sete dos seus oito filhos Estavam sete Dos seus oito filhos E diz comigo Todos os sete filhos Queriam o mesmo que tu e eu Todos queriam ser ungidos Todos queriam ser ungidos E claro O primeiro que lhe apareceu À frente Quem foi? Fazendo uma longa história curta Que já vou em 54 minutos E tenho que terminar isto em 6 minutos O primeiro quem foi? Eliab Eliab tinha uma boa postura Tinha bom parecer E tal E Samuel disse Epá Tem que ser este Eliab E Deus diz Olha Não atentes à aparência Não atentes à aparência O problema dos dons É que nós nos equivocamos E muitas das vezes Queremos Inclusive Equivocar Os dons Dos ministérios Quando nós temos alguém Que é bom A conduzir Ou que é bom Na administração Ou que é bom No reparto Então nós automaticamente Epá Este tipo é Ou este irmão Perdão Ou este irmão Para ser um bocadinho mais Evangelástico Este irmão e esta irmã São São tremendos Pois é este é que nós temos que ungir E claro De vez em quando Não temos a pata Porque deixamos-nos levar Pelas aparências Mas na realidade É que no fundo Provavelmente Esse irmão Essa irmã Não tinha que ser ungido Para essa determinada tarefa E às vezes Nós deixamos-nos levar Por aquele ímpeto Mas graças a Deus Por exemplo Naquela altura Deus não permitiu Que o profeta Conmetesse um erro Porque era um erro Craço E disse Não, não, não Não te deixe Por favor Por favor Não te deixe Não te deixe levar As aparências não As aparudências Ou as iludências Aparudem Não, não Deixa Não, não é esse E então continuaram a ouvir Chegou ao último Era o chete E não havia forma E Deus diz-lhe Bom Pergunta-lhe Manda-lhe perguntar Se é esses filhos Se é só esses filhos Que ele tem E claro Samuel obedientemente Perguntou Gessé Bom São todos esses filhos Que tu tens E Gessé Respondeu Ainda tem outro Caçula Mas ele está A cuidar as ovelhas Era por assim dizer Em forma Ele está no mercado De trabalho Não está Não está no fundo De desemprego Não veio aqui À congregação Ele ficou a trabalhar A abolir A dar o elo À espinha A trabalhar Não veio aqui Ele não estava Muito interessado Em ser ungido Estava a abolir A fazer aquilo Que eu lhe mando Estás a ver Meu O gajo estava a trabalhar Estava no mercado Estava a trabalhar Estamos aqui Estava a trabalhar Então repara bem Aqui o que diz A palavra do Senhor Em 1 Samuel 16 11 Apontas e lês Mais tarde em casa Samuel diz assim Traz-o aqui Porque não nos sentaremos Para comer Até que ele chegue E eu creio Que o mundo O mundo Como sistema As pessoas Já estão Tão cansadas De todos aqueles Que são ungidos E querem ser ungidos E querem dizer Estou aqui E agora vamos fazer E agora vamos acontecer E somos os maiores E somos não sei o quê E eu sou melhor Com o outro E agora é o milagre Do A E agora é o milagre Do B Que o mundo Está à espera Sem sentar-se Exatamente Como dizem Romanos 8 19 diz A natureza criada Aguarda Está à espera Com grande Diz-me Com grande Expectativa Irmãos eu não quero sacar isto Do contexto teológico Para que não me equivoquem Que eu não gasto de utilizar As escrituras Fora do contexto Que em Romanos 8 19 Esta escritura Está a falar Acerca daquilo Que é concernente À ressurreição Da vida eterna Atenção Mas eu creio Que o mundo Aguarda Com esta expectativa Aquilo que diz aqui A palavra Com grande expectativa Que os filhos de Deus Venham a ser revelados Mas está a falar Acerca daquilo Que irá acontecer Na ressurreição Mas eu creio Que também Aquilo que está a acontecer Hoje em dia É que as pessoas Já estão tão cansadas De que cada homem Proclama a sua própria bondade Ou verdade Como disse a palavra A Deus em provérbios De que cada um Venha a dizer Uns-me a mim Uns-me a mim Eu sou Eu tenho dom Eu faço Eu aconteço Que estão à espera Que Se manifeste Aquele que está Num lugar de trabalho É essa unção Não sei se não está a entender É que David David Era destroçado Na batalha Ele tinha ganho Já Ele tinha derrotado O urso Tinha derrotado O leão Estamos E depois de ser ungido Derrotou Golias Estamos aqui Irmãos E só passado 22 anos 22 anos Depois é que foi Consagrado O rei De Israel E para que tu anotes Um bocadinho mais Sobre David Reposaram as três unções Sacerdotal Rei E profeta Porque ele vestia As vestes sacerdotais Para estar Diante Do Senhor Aí No altar E o mundo Eu quero que entendas uma coisa E é bom que nós preguemos o Evangelho E nem é bom que haja pregadores E é bom que se cumpram os cinco ministérios da igreja Glória a Deus Mas o mundo Escreve-lhe bem O mundo não vai ser transformado por pregadores O mundo só pode ser transformado por filhos de Deus Eis aqui que eu vos dou autoridade para seres filhos de Deus Filhos de Deus Filhos de Deus Ungidos filhos de Deus Que assumem a responsabilidade de levar a cabo a sua vida cristã No mercado de trabalho Na sua atividade secular Onde quer que estejam E possam manifestar a Jesus Cristo na sua vida Para que as pessoas possam olhar para ti Olhar para mim E não vejam um pregador Ou alguém que está a pregar Ou alguém que está a apalhar em línguas Mas simplesmente Alguém que tem ações benignas Ações bondadosas Ações de devolver bem por mal Ações de abençoar a quem o amaldiçoa Ações de dar a quem nada tem Ações de tirar uma das suas partes das vestes Para dar àquilo que nada tem Ações de visitar Àquilo que mesmo espera que necessita visitado E que faz tudo isso Sem esperar que alguém o veja Sem esperar que alguém o reconheça Esse é o mundo que o mundo está à espera de ver Não uma igreja Que propaga a sua bondade Mas uma igreja Que atua na graça de Jesus Cristo Quando Jesus parou no poço de Jicó Com os seus discípulos Os seus discípulos entraram em Sicar E não fizeram nada Nada Estamos aqui irmãos Caminho Não fizeram nada Entrou os discípulos Os discípulos todos entraram Os pastores todos entraram em Sicar Entraram Foram encher Passa a expressão com todo o respeito Encher o bandulho Porque tinham fome Queriam ir Como nós queremos ir almoçar Queriam ir comer Entraram em Sicar Saíram de Sicar E disseram Mas mestre ainda estás aqui Não se dá que necessitas de comer Ele disse Não O meu comer é fazer a vontade Daquele que me enviou E aquela mulher samaritana Aquela mulher com uma má reputação Que já tinha tido cinco maridos E estava com o sexto Com o sexto homem Ela teve um encontro com o derradeiro homem Com o sétimo O sétimo O número da plenitude O qual a transformou E ela entrou E chegou lá a Sicar E aquelas pessoas todas Estavam dispostas a dizer Esta mulher tem uma má reputação Esta mulher é uma Já sabem aquelas palavras todas Que se dizem Ai que má fama que tem Ai vê lá Aguarda Por se calhar ainda se faz o teu marido Ainda se descarta Aqueles todos Quando viram a mulher chegar Eles já não viram a mesma mulher Era diferente Era uma mulher diferente E ela não chegou lá A dizer Porque assim diz a palavra do Senhor Arrepentei-vos Geração de vibras Ela disse Não, não, não Encontrei-me ali com um homem Com aquele homem Estava ali Estava ali no Poço de Jacó A hora mais improvável A hora do calor É Porque eu fui lá com medo Eu vou sempre àquela hora Porque se eu fosse outra hora Vocês iam me apedrejar Iam me matar Não pode ser E ele é hebreu Ele não quer nada com os samaritanos Mas ele esteve ali comigo E ele falou-me acerca daquelas coisas Porque ele falou-me acerca dos adoradores A romper os tratagemas Isto não é Não é bem assim como a gente está à espera Mas olha uma coisa Aquilo Aquilo deve ser o Cristo Que todos estamos à espera E diz a palavra de Deus Que a cidade inteira de Sicar Foi ter com Jesus Vai lá ler em João capítulo 4 verso 27 E para a frente E tiveram lá dois dias Diz comigo dois dias A cidade inteira Primeiro teve com os predicadores de Jesus Com os ungidos Com os Yeah Com o best The best in the west Tiveram lá todos Não fizeram nada Mas uma mulher Na sua atividade escolar Que não era de boa fama Nada boa fama Mas ela era transformada Sem muitas palavras Simplesmente a dizer Tive com aquele homem Aquele homem Tem que ser o Cristo Tem que ser o Cristo Ela voltou Disse-lhes Eles chegaram lá Tiveram dois dias E diz a palavra do Senhor Quando vai ser impactado Quando vai ser impactado Com uma mudança Quando nos lugares de trabalho Quando nas praças Quando em todas as ações Em ti e em mim E aí o mundo Comecerá a mudar Porque o mundo Não vai deixar de ser o mundo E a única coisa Que vai mudar o mundo São filhos de Deus Nos quais os seus dons Dados por Deus Vão estar legitimizados Porque a unção Opera através dele E cumpre-se a escritura Que está escrita Em 1 João 2 27 Diz quanto a vocês Eu quanto a vós A unção que Deus recebestes Fica em vós E não tendes necessidade Que alguém vos ensine Mas como a sua unção Vos ensina A respeito Diz comigo A respeito A respeito De todas As coisas Não só A cerca dos ministérios Mas de todas as coisas A cerca de pintar A cerca de cair A cerca de cozer A cerca de conduzir A cerca de fazer negócios Todas as coisas Para que Deus Pai, Filho e Espírito Santo Se glorifiquem Em todas as coisas E possamos fortificar Em todas as coisas Porque é isso aqui Porque eu vos mando Que vaiais Os multipliqueis E possais Dar fruto E assim Vós sereis conhecidos Como meus discípulos Em todas as coisas É verdadeira a unção E não é mentira Como vos ensinou Assim Nele Permanecei Amém Nele permanecei A unção Não é só para Arriba Achando a careia A unção É para Todas as coisas Põe-te aí Para onde estás Porque hoje é dia Dia oportuno E termino E digo-te Amado Amado e amada Eu desejo O fundo do meu coração O fundo do meu coração Aquilo que Deus deseja Para ti Para os teus Para a tua família Que todas as coisas Todas Não uma coisa Não duas coisas Mas sim Todas Fecha os teus olhos Todas as coisas Te vão bem E mais que isso E que tenhas saúde Que tenhas saúde Assim Como te vai bem A tua alma Amém 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 Amém